E eu quero passar aqui as minhas duas perguntas, doutor Zanin. E óbvio que eu conheço a posição do senhor durante a sua advocacia, garantista que é, e eu acho que isso é algo louvável na sua indicação. E obviamente também na minha percepção aqui, doutor Zanin, pelo que eu converso com os colegas senadores, o seu nome será aprovado aqui nessa comissão, será aprovado no plenário do Senado Federal, acredito até com a votação bastante expressiva. E em função dessa minha percepção, eu quero pedir a Deus que o senhor leve com o seu histórico de vida na advocacia o bom senso, a seriedade, a segurança jurídica, e principalmente, exemplo de respeito à Constituição Federal nas suas próximas décadas de atuação no STF.